Om Arunachala Ramanam, o Shiva Nanna Bodham. Esse tratado didático é atribuído a Mayen Kandandevar e se acha composto em Tamil, sendo um comentário sobre 12 sutras sânscritos chamados Shaiva Siddhanta e que servem como texto básico da Escola Shaiva da Índia Meridional. A obra data do século XIII e segue a tradução desses sutras. A verdadeira doutrina Shaiva Devido a existir formas masculina, feminina e neutra, o mundo é visto como um efeito. Deve, portanto, existir um agente. Depois de tê-lo dissolvido, ele o cria. Portanto, Hara é o Senhor. Embora o agente seja outro que não as almas, ele não é outro por motivo de penetração. Através do poder que está inseparavelmente ligado a si, ele causa a transmigração para os seres humanos em conformidade com seus atos. Existe uma essência sutil no corpo, pois há algo que não é nem isto, nem aquilo. Por causa do excesso de propriedade egoísta, por causa do despertar e da cessação da visão, por causa da ausência de desfrute dos sentidos no sono, porque existe um agente de percepção na percepção. Embora Jiva, a alma, seja diferente do antarcarana, dos órgãos internos, acha-se ligada a ele como um rei a seus conselheiros e deve existir nos cinco estados com a função de sua própria visão obstruída pela impureza. Os olhos percebem os objetos do sentido humano, não de si próprios, mas da alma. A alma conhece graças à ajuda de Shambhu, Shiva. Se alguém disser então que Shiva está sujeito à transformação, a resposta é negativa. Ele o atrai como um imã atrai o ferro. Se ele fosse o imperceptível, ele seria não existente. Se fosse perceptível, ele seria a matéria insensível. Por isso, os sábios compreendem que a forma de Shambhu é conhecível porque é diferente disso. Na presença do consciente, não há não-consciente. No entanto, são Sahajá, gêmeos, gêmeos, conatos, mas não se conhecem um ao outro. Quem conhece o mundo e Shiva é o conhecedor da alma, que é distinta de ambos. quando a alma abençoada, depois de morar com os caçadores, ou seja, os sentidos, é instruída por um guru que lhe diz tu não te conheces, depois então de ter desistido desses sentidos, não sendo outra senão Shiva, ela alcança seus pés. Tendo pela visão espiritual visto o Senhor na alma e tendo abandonado a miragem da atividade sensorial e aprendido sob a sombra dos pés de Shiva, o sábio deveria meditar sobre as cinco letras. Nota, as cinco letras aqui referem-se ao Shaiva Mahamantra Onama Shivaya Volta a leitura. Assim, o aperfeiçoado que conseguiu união com Shiva, dependendo dele, tem sua atividade e não sendo tocado pela impureza e por maia e coisas semelhantes, tem a sua experiência. A alma faz os olhos verem. Shiva é quem faz o ver da alma. Por isso se deve grande devoção àquele que ajuda a alma. Em favor da libertação, tendo-se aproximado dos corretos, os Mahatmas, deve-se oferecer devoção a seu hábito e à amorada de Shiva e compreender assim a doutrina estabelecida do Shaivismo no Shivagnana Bodhan. Omnama Shivaya Omnamo Bhagavate Shri Ramanaya Omnama Shivaya e à